Onde é o mundo? E a felicidade logo vai voltar O tempo bateu em cara com as conexões O tempo bateu em cara com as conexões O tempo bateu em você Aonde está que não escuta o seu coração O tempo bateu em você O seu figura e a mão não tem a mão A cada um bateu passando Eu amo sem você Em cada canto desse novo A todo esse amor Não dá pra te esquecer Quem diria Olha Olha lá vai dar você O coragem Qualquer um não Olha os dias que nós veio aqui Nós foi lá Aqui com o curuto Foi Foi aqui mesmo Não é passo aqui É É É senhor Viu A luta E a felicidade logo vai voltar O tempo bateu em cara com as conexões O tempo bateu em cara com as conexões O tempo bateu em cara com as conexões O tempo bateu em você Aonde está que não escuta o meu coração O tempo bateu em você O tempo bateu em cara com as conexões Segura o porco, Lourdes! Aqui tá a Bambu Roger, corre pelado Ah, o que que é isso, o senhor tava frango Olha aí, dá o que fazer pra recadar ele Desceu correndo esse morro Nossa senhora, a noite parando atrás dele E aí Eeeh...